Pode ir, pode bandar aí, ô Batman. Acenda LSS, qualidade suprema. Vai lá. É... Pô, mais um falou que pegou Nitro 5 com RTX 3060, véi. Cês assistem de que país aqui, o canal, véi? Ou cês pegam na Gring e vem pro Brasil? É, será que temos gringos? Eu sei que já recebemos alguns salves aqui de Portugal, né? Já recebemos aqui algumas pessoas falando que tava em Portugal. Então... Ó, vamos ver o consumo, 60 e 105, 110. Então, a base dela eu acho que não é 115, porque ele normalmente tá abaixo. Mas é que não necessita, né, mano? Olha o uso da placa de vídeo. A base, se fosse abaixo, ele não teria nem nessa faixa aí. Mas a base do G15 também é 115. Então aí é 115, 130, provavelmente. Porque aí, ó, olha o uso dela, 96, 93%. Claramente tá sobrando placa de vídeo. Aqui o processador pesa. Exatamente. O clock alto. Clock do processador aqui também. Acho que vai ficar o tempo todo 4.2. E temperaturas... Memória 10GB. Certinho, tava 10.000 ali. 10.000 megabytes, né? E temperaturas baixíssimas. A gente tá certo que começou o benchmark agora. A gente sempre fala, é bom deixar o benchmark rodar um pouquinho. Mas, cara, aposto que não vai bater. Eu ia falar 80, mas já bateu. Vamos colocar 85 no processador. 85, processador 70, placa de vídeo. Mas mesmo assim, rodando aqui, você não escuta o barulho. É. Vocês querem deixar o microfone aberto durante esse benchmark pra vocês verem? Deixa eu só abrir ele aqui. Eu tô escutando um pouco. Aham, é então. Eu acho que aumentou bem. Na hora que você falou, aumentou o barulho, viu? É. Mas ainda assim é muito menos do que um litro ou um hélios. Tá aberto agora o barulho. Vocês estão ouvindo o barulho ambiente. Fechou. Fechou. O pessoal perguntou, a diferença da GTX 1650 desktop pra Note é pouca? A gente nunca fez esse teste, mas é relevante a diferença, né? É relevante, mas... Não é tão gritante. Não é tão gritante. Isso que eu ia dizer. F. Opa. Você falou que você tava mutado. Eu apertei aqui. Eu falei, ela é relevante, mas não é tão gritante. Normalmente é pouca coisa. 12% de diferença. Quanto? 15? É. 12. 12%. 12%. Caramba, achava que era mais. A gente testou, acho que foi 30, 60 ou 30, 70. Ô Vap, tá na hora de você mandar um upgrade na tua placa de vídeo pra gente poder criar conteúdo do canal, velho. Deu quase igual. O Vap tem uma 10, 70, tá ligado? Podia botar ali uma 30, 60, né? Pra gente poder comparar. A questão é o processador. Se eu montar, por exemplo, com uma 30, 60, 30, 60, a gente vai ter que pegar cenários onde teste só placa de vídeo. Porque eu tenho um 5, 600, um Ryzen 5, mas sem querer falar mal, mas ele vai humilhar qualquer processador de notebook. Vai brincar com qualquer Ryzen 7, qualquer i7, vai ser uma brincadeirinha pra ele. Puxa os números TC. Um de desktop. Qualquer Vap. Vamos botar o Vap no chinelo. É o 5600 base, não o 5600X. Mas em número de FPS é porque ele tem o turbo mais alto e uma memória cache muito mais alta. Lembra, o 7, 5, 800 tem 16 MB. Ele tem 32. E ele ganhou muito nessa quinta geração no desempenho. Olha, aqui terminou. Aí que você se engana, hein? Tá aí. O 5800... Refrutado, ao vivo. Em teste sintético? No pau mesmo? Ele ganha por 1% do 5800H, hein? Em teste sintético. É. Então, porque ele tem dois núcleos a menos. Ele tem dois núcleos a menos. Mas, então, não ganha de qualquer pressão de notebook. A ITC, vamos se juntar. Em jogos, ganha. Ah, pode ser que em jogos. Eu falei, por exemplo... Eu senti um desafio, hein, pessoal. Vocês querem uma live? Eu queria uma 360. 5600 contra um 5800H, seria legal. O problema é... Os 3 mil reais que você tá custando uma 360. É que você pagou... Tá falando isso agora? É, você tá falando de placa de vídeo, né? É, a placa de vídeo. Não, mas de placa, a gente pega... Deixa o TZ falar. Fala aí, TZ. Ontem, na Terabyte, apareceu um PC, mano. Com os 510H. Você mandou. Já vi. Com a 3060, 8GB, 240 por 4,899. É, esse foi um preço bom. Não tem ideia. A 3060 tá custando aí 3.200 reais, tá ligado? É. Ela sozinha ainda tá cara. É. A FPS pegou 92. Então, esse FPS foi o mesmo FPS que eu peguei no unboxing aqui do Legion 5. E vocês vão ver esse vídeo, esse teste, inclusive, se vocês verem o unboxing. E, cara... Qualidade Suprema, sem DLSS. 92 FPS. No Dell G15, não sei se vocês lembram, mas eu sei de cabeça, sabe? 85, né? 84. 84. O Dell G15, sem gravar a tela, pega 84 FPS. Gravando a tela, pega 79. Então, assim... Horizon Zero Dawn. TC, de 84 pra 92, quantos por cento a mais? Não chega a ser 10. 84 pra 92? 10 são 5%, mais ou menos. 9.52%. Cara, 10% então. 10% a mais aí pro Legion 5. Vale lembrar. Provavelmente, quem deu esses 10% a mais de desempenho pro Legion 5 agora, foi processador. Provavelmente não foi placa de vídeo. Talvez a placa de vídeo tenha ajudado, porque a frequência aqui tá mais alta graças ao overclock. Mas, normalmente, como você falou, o limite do jogo tá sendo processador. A placa de vídeo, ela não tá em 99% de uso. Aham. Quando a gente sobe resolução, por exemplo, aí sim, ela vai bater e vai ficar 99% ou 100%. É um jogo que usa bem. E eu diria até que é uma comparação meio injusta comparar com o Dell G15 com o Ryzen 7, então, porque a gente sabe que existe o Dell G15 com i7. A comparação mais justa seria fazer o Dell G15 com i7, com o Onto e o Legion 5 e com i7. Mas a gente não tem o Dell G15 com i7 pra testar, então, a princípio, o Legion 5i pegou 10% a mais de desempenho do que o Dell G15 que a gente tem aqui hoje pra testar no Horizon Zero Dawn. Cara, a gente não testou Shadow of the Tomb Raider, né? Bora testar também. Ainda não, ele tá aqui. É, bora também. Mas, cara, assim, a conclusão já tá feita, né? É um notebook geladíssimo. Então, vai falar, temperatura em nenhum dos casos subiu. Cara, e assim, não é um notebook com placa de vídeo capada, ou vamos colocar outro termo, né? Não é um notebook com uma placa de vídeo ilimitada, MaxQ. O processador também tá sempre lá nos seus 4.2 ou 4.5 GHz. Tirando no Cyberpunk, por algum motivo ficou mais baixo ali, apesar da temperatura não estar tão alta assim. E tirando também o God of War no menu, que vai lá saber o que aconteceu, que ele bateu seus 90 e poucos graus, mas foi só no menu, em nenhum momento ele chegou a bater 90 graus. Então, assim, ele tá... e ele tá mais frio do que o Helios, porque no Helios, no Cyberpunk, chegava a bater 90 graus. Mesmo no Forza. O Helios no Forza, ele ficava, a placa de vídeo, cerca de 60 e o processador cerca de 70 a 80. Esse daqui, ele tava mais perto de 70. No processador, a placa de vídeo também, 55 a 60 graus. Então, ele tava mais frio nos dois casos.